Ah, bom dia, tudo bom? Hoje a Foco Fé tá aqui na rua, trazendo uma mensagem pra você, amém? Dizer pra você que o que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã. Tem coisas nas nossas vidas que Deus faz que nós ficamos assim, ó. Nossa, Deus, tudo isso o Senhor fez por mim? O amor de Deus é muito grande, né? E tem coisas que Deus vai dar para você que está aí do outro lado, e para mim que estou aqui, que nós ainda nem pedimos, e vai vir para nós. Porque Deus é bom sempre, e as promessas de Deus é para mim e é para você. Basta que eu e você creamos nas promessas de Deus, amém? Tenha fé e foco sempre.